O pleito da população de Mundo. Eu me recordo que há cerca de um milímetro atrás, o prefeito disse que o grande pleito de Mundo era uma usina de asfalto. E eu disse, vai ter solzinho. E me virei, corri ministérios, até que consegui a verba. E hoje eu estou cumprindo com o compromisso. Está aqui a usina de asfalto. O nosso buiú já está ali dirigindo o rolo, né? Ele está bem chateado porque não deu certo, porque ele queria que a pressão de Mundo assumisse para ele assumir, mas Deus está cada vez mais forte. Então ele vai ter que esperar a próxima eleição para ele ser candidato. Vai ser. Porque é tanta menina que eu vejo ele colocado no Facebook. Mais uma fã de buiú, mais uma fã de buiú vai ser. Nunca, não sei o que. O Mimil, o Mimil aqui é o nosso... E cadê o presidente do Bíblio? É a cara do Mimil. Aqui é o Mimil. Aqui é do nosso Bíblio, o Bíblio, você sabe, a tradição que tem lá em Mundo novo, o professor Raquel, o professor Cléber, o professor Cléber, o professor Cléber, o professor Cléber, os três pés. Ele notou isso. Ele notou isso. E lá é aquela história que a força é do PMDB. A força é do 15. O PMDB está dando mais uma vez a contribuir só essa parceria do Mundo Certo, a parceria do PMDB com Adriano, que não tem negócio de escumpeira, não tem isso, todo mundo tem seu espaço. E o PMDB está contribuindo com a administração. E mais coisas irão. Pode ficar tranquilo, já foi algumas coisas, algumas obras, e mais irão ainda. Agora, para isso, antes de ouvir a fala do Adriano, eu queria fazer um reconhecimento a Lucas. Lucas é o superintendente do DENOX na Bahia. Lucas deu nova dinâmica aqui a... Quem dizia que muitas vezes o DENOX estava bom de fechar. Não sei se você ouviu muito essa conversa. E Lucas, com humildade, com tranquilidade e capacidade de trabalho, com esse jeito de falar pouco, aqui a gente coloca emenda, coloca o recurso, e quando a gente menos espera, venha buscar o trator, venha buscar a usina, venha buscar a caçamba, venha buscar os canos. Então, eu quero agradecer a você, não apenas eu, Lúcio, mas em nome da Bahia, porque nós temos uma grande área no semiárido, e o DENOX é importante para isso. Então, um quadro como você, com certeza, tem um futuro brilhante, porque chegou e resolveu, chegou e mostrou competência. Aí está aqui a Adriano, agora que vai falar um pouquinho para você, agora fala do seu deputado. Meu querido deputado, lembro que há poucos meses, como o senhor mesmo recortou, há quatro, cinco meses, falei com o senhor, já tinha tentado por outros meios, e a gente nunca tinha conseguido. Quando eu falei com o senhor, o senhor disse, está garantido a sua usina de asfalto. Mas não foi só essa usina que é composta por esse rolo, e vários outros equipamentos que estão ali, não só a usina que o senhor trouxe para Moutufo, trouxe calçamento em uma comunidade que era esquecida, uma comunidade do engenho, trouxe, vai trazer o trator, trouxe custeio para a saúde, e trouxe um recurso que vai ser utilizado na reforma do hospital, e nós já estamos viabilizando o projeto. Então, mundo novo, que sempre lhe agradeceu, vai continuar agradecendo e reconhecendo o seu belíssimo trabalho. E eu estarei junto nessa luta, para que a gente possa transformar em votos a gratidão que nós temos pelo senhor. Isso é consequência, ninguém está aqui, a gente trabalha para retribuir o povo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu, você, o Mimil, o Mimil, o Mimil, o Neuza, é obrigação nossa. Nós não estamos fazendo o favor, não. Nós estamos fazendo a obrigação. E, Mimil, eu queria que você, você sabe que na sua casa, quem é bacana mesmo é a sua mãe. Então, eu queria dar o que você transmitisse a ela, um grande beijo, dizer que o amigo dela está aqui, ela que é, ela faz aquela reunião de um beijo, né, e os jogos. Então, deixar aqui a ela o meu abraço, e um beijo para todos vocês, e um beijo para todos vocês, e um beijo para o novo. A chave, a chave do rolo, aqui a chave, é para não dizer que não tem, o Mimil está aqui, mandar para o prefeito, mandar para o prefeito. Pronto. Daí, muito bem. Nós externamos também a nossa, a nossa gratidão, o nosso grande líder, que é o Dr. Raimundo, que não pude estar presente, mas com certeza está realizado nessa conquista nossa. Com certeza. Raimundo, ele se anda, meu nome de Raimundo, é o eterno Raimundo. é o teu amigo querido. Um beijo, Raimundo. Um abraço.